Vamos agora ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Olha, eu conheço o doutor Davi Wippe há muito tempo. É um infectologista respeitado. Eu me lembro de tê-lo conhecido na época da epidemia de meningite aqui em São Paulo, que foi abafada, que foi censurada e que nunca ninguém à época teve ideia do tamanho dela, mas ficou para a história, foi na ditadura militar e o doutor Davi Wippe nesse tempo todo se consagrou como um grande epidemiologista. Enquanto isso, Jair Messias Bolsonaro, que saiu do exército quando o capitão, numa situação bem complicada, não foi expulso, fizeram um acordo, o perdoaram numa acusação de terrorismo na justiça militar. E agora o Jair Bolsonaro, numa tentativa de vender uma substância, como a salvação, a panaceia para a Covid-19, a diáxia e cloroquina, vem invadir a privacidade do doutor Wippe, mostrar uma receita que ele teria usado, que teria saído de sua criança. Aliás, saiu, porque o próprio doutor Davi Wippe já confirmou que saiu, como se isso fosse a prova de que o remédio funciona. O doutor Davi Wippe, depois de saber dessa provocação em que o Bolsonaro não citou o nome, que é próprio das pessoas que não têm coragem, como dizem que têm, e depois que o general Augusto Hereno fez também uma palhaçada, é o bobo da corte lá no Palácio do Planalto, a respeito desse assunto, ele disse, me respeite, presidente, e disse mais, eu respeitei o seu diagnóstico. Fez mal, doutor Davi Wippe, como epidemiologista, o senhor pode até respeitar, como cidadão, não. O chefe de estado de obrigação, obrigação de comunicar à população de forma transparente o seu estado de saúde. Bom, direto ao assunto, em terça e sexta-feira santa, em terça e sexta-feira,